Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e com imagens reais do novo projeto feito pela Beauty Arts. Recentemente, aqui no canal, nós postamos um vídeo com essa imagem e eu comentei com vocês que a empresa Beauty Arts é responsável por diversos trabalhos incríveis e estava trabalhando agora em mais um modelo da sua coleção Assassin's Creed Animus e este seria voltado ao protagonista do novo jogo. Só para recapitular aí, pessoal, a Beauty Arts possui uma coleção por nome Animus que são literalmente incríveis, estátuas incríveis. Já falei e repito, são as estátuas mais, cara, cabulosas, na minha opinião, da franquia inteira, sem brincadeira. Elas são enormes, possuem LEDs e tal, e de qualidade aí sem descrição, sem falar no preço também que é absurdo. Atualmente, a empresa tem três estátuas já à venda, como eu falei, por preços não muito legais para nós brasileiros e cada uma delas teve como base protagonistas de jogos anteriores da franquia, como Altair, Ezio e Bayek. Agora, a empresa divulgou novas imagens da produção da sua nova estátua e, por fim, imagens do produto real finalizado. Eu confesso para vocês que eu estava muito ansioso para ver e acredito que vocês também, por isso eu faço questão de mostrar aqui. Desde que eu vi essa imagem em questão da produção com as duas heads, eu imaginei que seriam duas estátuas, mas não. Me parece que é uma única peça com duas heads, podendo ser Eivor masculino ou Eivor feminino, você que escolhe. Ambas as heads estão incríveis em seus detalhes, não é não? Confira a peça finalizada. Caramba! Absurdo, né? Muito lindo! Tudo é muito detalhado, tudo é muito perfeito e eles cobram esse baita valor porque, meu, a galera paga mesmo. Quem tem condição, paga, porque é bonito, velho. Ao que eu pude ver, pessoal, o que eu pude ler, serão feitas apenas 2.000 unidades e a pré-venda entra oficialmente no site amanhã pelo precinho, camarada, de 749 doletas. Faz a conta aí, irmão. É 700 e alguma coisa, se eu não me engano é 749 mesmo. O produto vai ser vendido apenas para o mercado sul e norte-americano, tá? Se você é bom da grana, compra duas já, meu. Uma para você e uma para o Leo aqui, né, meu? Pôr no setup, olha que da hora. O link para os interessados nessa delícia está na descrição. O link da página em si. Amanhã você já dá uma espiada lá que, com certeza, até mesmo vídeos aí detalhando a peça, eles vão publicar. A Beauty Arts, eles sempre colocam, né, vídeos no seu canal do YouTube detalhando pontinho a pontinho do produto. Sem contar que se vocês pesquisarem aí por unboxing dessas peças, vocês vão se espantar, cara. É tudo muito legal. Bom, pessoal, é isso aí. Vídeo bem rapidinho mesmo, só para mostrar mais essa novidade. Eu havia prometido para você que quando eu tivesse mais informações, né, eu estaria falando. Então tá aí, Assassin's Creed Animus Eivor para vocês, meu. Logo, logo, assim que eles postarem também, né, o vídeo no canal, eu quero ver se eu trago aqui, falo alguma coisinha, tal. Ou mesmo quando fizerem um unboxing, vai ser mais interessante ainda, né? Fiquem ligados. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram te espera e todos os links estão aqui na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.